A gente sabia da dificuldade, sabia que o time dele ia vir fazer catimba, né? Que quando o brasileiro, o Fluminense, o time brasileiro, começa a cair no campo e fazer uma coisa ou outra, não quer jogar, é um antijogo. Mas quando os gringos vêm aqui e caem no campo e tal, é o time copeiro, o time que sabe jogar, né? Eu vi o boleiro deles falando, não, a gente vai fazer um trabalho sujo lá. E de fato fizeram até o minuto 70, né?